Antes da partida alto astral no vestiário corintiano, Florencia, a filhinha de Teves, é paparicada. Lá fora, os ídolos são anunciados e festejados. É difícil acreditar que alguns destes jogadores terminarão a noite como vilões. Ou que o técnico Passarela, um ano após ser demitido pelo Corinthians, depois de uma goleada de 5x1 para o São Paulo, poderia voltar e vibrar no mesmo Pacaembu, eliminando o mesmo Corinthians. Pois acredite, na maior parte do primeiro tempo, o River joga como se estivesse em Buenos Aires. Marca forte, às vezes até demais. Ataca e assusta o Corinthians. No time brasileiro, o destaque é Carlos Alberto, que corre, luta e encara os adversários. Aqui, ele serve a Carlitos Teves. O goleiro Lux defende. O River, aliás, dá uma aula de como se defender e de como perturbar a vida de um atacante. Teves sofre com a perseguição. É provocado e chega a se desentender com Gerlo. Mesmo assim, dá um jeito de se livrar. Passa por dois adversários e quase faz um golaço. Grande defesa de Lux. Mas o goleiro finalmente é vencido por Nilmar, que espera, se movimenta, vira, cabeceia e comemora. Veja novamente. Ricardinho cobra falta. Na verdade, um belo passe. E Nilmar completa de cabeça. Tem que manter agora. Tem mais de 45 minutos. Não tem nada a ganhar. Procurar fazer o segundo gol aí para acalmar um pouco. Mas no segundo tempo, falta calma, eficiência e defesa para o Corinthians. E olha que o técnico Ademar Braga avisou. Tem que tomar cuidado com as bolas paradas dele e o Gajardo, que sabe jogar muito bem. Gagliardo tenta no escanteio. Ganha a segunda chance. Na terceira cobrança, com fusão na área, a bola volta para Gagliardo, que cruza mais uma vez e Coelho cabeceia. Gol contra. Jogo empatado. E o Corinthians precisa de mais um gol para vencer e se classificar. Mas em vez de fazer, toma. Betão cabeceia a bola no pé de Gagliardo, que encontra Higuaín livre. River Plate na frente. As entradas de Roger, Rafael Moura e Eduardo Ratinho não mudam o panorama. O Corinthians continua perdido em campo. E erra muito. O River Plate aproveita e decide o jogo em mais uma cobrança de falta. Novamente Gagliardo. A bola desvia em Domingues e Higuaín faz mais um. O Corinthians não tem mais forças para se levantar. E o jogo é paralisado aos 37 minutos do segundo tempo, devido às invasões e à confusão da torcida. O Corinthians! O Corinthians! Aos 41 minutos, o árbitro chileno Carlos Xandia termina o jogo alegando falta de segurança. River classificado, passarela vingado. Foi uma vitória normal. Obviamente que vamos festejar, porque antes do jogo, nós éramos dados como mortos. Os jogadores do Corinthians ficaram cerca de duas horas reunidos no vestiário. E deixaram o Pacaembu sem dar entrevistas. Calados, cabisbaixos e humilhados. O sonho da Libertadores acabou. A crise do Corinthians só começou.